Olá meninas, hoje vamos a mais uma receita, vamos fazer uma deliciosa torta de cereja. Essa é uma receita que é realmente muito bonita, ela é maravilhosa para o Natal. Sem mais delongas meninas, vamos a receita. Toda a descrição dos ingredientes existe na descrição do vídeo. Bom, aqui vamos começar com a base da nossa torta. Ela é uma base de torta muito saborosa, ela fica super crocante e ao mesmo tempo derrete na boca. Aqui vamos utilizar a nossa farinha. Um pouco de açúcar, aqui eu estou usando cristal. Aqui é a nossa manteiga, manteiga mesmo. Se você não tiver manteiga e quiser utilizar, use uma margarina que tenha 80% de lipídios. E aqui vamos colocar o nosso ovo. E agora meninas, vamos começar aqui com a ponta dos nossos dedos, misturando aqui os ingredientes. Bom, meninas, aqui eu quero colocar apenas duas colheres de água gelada, bem gelada mesmo. E só misturar tudo. Não vamos mexer demais, só até todos os ingredientes se agregarem, porque aqui não é bacana. O barulho que desenvolve o putem é só mesmo para misturar os ingredientes, sem cortes, sem usar o barulho. E aqui já misturou. Ele super desgruda da mão. É só isso. Agora vamos embrulhar com um plástico filme e levar à geladeira por um mínimo de 20 a 30 minutos. Esse tempo é o tempo que a nossa maçã vai ficar descansando e vamos preparar o creme da nossa porta. Bom, meninas, vamos começar aqui a fazer o nosso creme. Aqui eu tenho o meu leite. Eu vou deixar ferver. E por enquanto, o que ele esquentam? Aqui eu vou colocar gemas. Açúcar. E aqui é um pouco de farinha de trigo com um pouco de amido de milho. Aqui eu vou misturar. Bom, formou um creminho. Se eu colocar aqui no leite que a gente, as minhas gemas vão espalhar. O que eu vou fazer? Eu vou esperar esse leite ferver. E assim que ele ferver aos poucos, eu vou colocar aqui nessa mistura de gemas para temperar elas. Depois eu retorno e vou mexer até engrossar o nosso creme e bater-se ele. Vamos deixar ele esquentar bem. Bom, meninas, já que está começando a ferver, eu vou pegar aqui com uma colcha aos poucos e colocar e mexer. E aí E aí E aí E aí E aí Agora, já que misturado, eu vou voltar aqui para a panela e agora é mexer até engrossar. E aqui, meninas, eu vou colocar também um pouco de extensão de baunilha e até engrossar. Pronto, meninas, o anelinho já está pronto. Agora, eu vou colocar um bowl com um plástico por cima e deixar esfriar totalmente. Eu vou colocar um baixo filme para que ele não crie nenhuma película. Agora, vamos abrir a nossa massa e levar para assar. Bom, meninas, aqui eu tenho uma forma. Aqui está a minha massa. Olha, ela é uma massa tão boa, meninas. Você não precisa nem abrir o bowl para colocar ela aqui na nossa forma. Eu vou colocar aqui como se fosse uma empada, sabe? Com os dedos, com a própria mão, você vai espalhando ela super bem, ó. E nas laterais. Pode fazer assim com toda ela. Bom, meninas, está aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o garfo e fazer furos. No fundo e nas laterais. Para que ele não estofre e não crie nenhuma folha na nossa massa. Pronto. Agora, é só levar em forno pré-aquecida, sentir 50 graus, por uma média aí de 20 a 25 minutos. Isso depende muito de dar forno. Quando você ver que sua massa, gente, está toda dourada, só tirar. Bom, meninas. Bem, está aqui, ó. Frio. Super gostoso. Aveludado, ó. Bem gostoso. E aqui a nossa massa. Bem assada, ó. Dourada. Crocante. Maravilhosa. E aqui, meninas, temos a nossa cereja massinha. Vamos começar aqui a montar a nossa porta. Vamos colocar aqui o nosso creme. Vamos colocar aqui o nosso creme. Agora, é só colocar aqui as nossas lindas cerejas. Vamos cobrir aqui toda ela. Bom, meninas, coloquei aqui, ó, todas as cerejas. Olha como fica linda a torta. É aquela que vai super arrasar aí na sua ceia de Natal. Bom, meninas, receita muito fácil, prática. Se você quiser ainda pode dar uma cobrilhada com açúcar de confeiteiro para dar aquele charminho. Mas, para mim, só assim já está sensacional. É uma torta que vai agradar muito aí a todos na sua ceia e vai fazer um enorme sucesso. Porque além de linda, maravilhosa, é prática. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem muito bem a receita. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.